Agora eu vou explorar tudo que faz o aróquio feito, antes que eu quiser eu vou olhar para o seu avô, só para trocar o seu avô. Então eu tenho um avô aqui, olha essa, vai ver. E o avô tem um avô, 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 um avô. O avô do meu colega não conhece, o avô não conhece, não é? Olha isso aí do que ela está aqui. Mas eu vou gravar até a última vez eu vou pensar que ele é isso aí, eu não vi nada de jeito de ir, não vai de lado. Eu não vi nada, cara. Em cada lado, eu vou falar com a minha chute, meu estudo, meu estudo, meu bem, ele vai fazer. Fica legal, olha, para o avô, eu vou fazer o avô. Paraná, cara! Olha lá a boca. Que é a boca aqui? Caralho! 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 que é o brilho da walterным. E alihan e alihan e merladım que seja o brilho que deve ter� conspir вм� esse brilho, de um boquiária, O que eu tiro a fogo liberal é a guerra forçada. Obrigado.